Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. Largamos aqui para mais um videozinho com o Assetto Corsa. A intenção desse vídeo é apresentar esses dois mods para vocês. Um é pago e o outro é gratuito, mas ambos são de extrema qualidade. O carro é um Fórmula Júnior 1960. Ele é pago, mas custa baratinho. Se eu não estiver enganado, custa 1,99€ de euro. E a pista é Feldberg Ring. Acho que é assim que fala, nossa senhora. Jesus. E é espetacular. Tão boa quanto o veículo aqui. Quanto essa baratinha. O Fórmula Júnior 1960, como o próprio nome diz, é um carro da década de 60. É um slowdown violento ali no meu vídeo. Mas enfim, sigamos. Ele tem as specs mais ou menos de um Fórmula 2. Um pouquinho menor, eu acho. De qualquer forma, é muito divertido de pilotar. Não é muito potente, então dá para abusar bastante. Mas não dá para abusar tanto, porque esses pneuzinhos estreitos dele, com raios, não permite muita aderência. Então tem que tomar cuidado nas curvas, principalmente na aderência lateral. Ele não vai segurar tanto se você fizer uma curva de maneira muito veloz. Ele tende a sair de traseira. Estamos seguindo aqui. Como eu não conheço muito a pista, eu coloquei 95% de dificuldade. Então... Vamos tentar, pelo menos, acompanhar o bolo aqui. E também, como eu fiz um teste antes com 30 carros na pista, e estava ficando um rolo na largada lá. Naquela curva 1... Não é curva 1, mentira. Aquela primeira curva fechada, à esquerda, que teve um carro que bateu na parede, os carros estavam fazendo muita confusão ali. Então eu tive que diminuir, diminuir para 16, para não ter problema, para ficar um negocinho bonito. Porque a intenção é mostrar os dois conteúdos aqui. E aí a gente consegue, pelo menos, acompanhar. Difícil segurar aqui. A pista foi criada em mil... Construída em 1920. Não foi nem... Não dá nem para falar que ela foi construída, né? Porque ela é uma... Uma estrada... Nossa, passei fácil, hein? Ela é uma estrada que juntava algumas cidades. Eu não vou lembrar ao certo agora o nome das cidades. Difícil segurar aqui. E durou até mais ou menos 1950. Ela teve as atividades encerradas por conta daquele acidente grave que teve em Le Mans no mesmo ano. Matou um monte de gente nas arquibancadas. É famoso. É o mesmo acidente que... Mesmo evento... Mesmo evento... Ai... Desculpa. Viu a aderência lateral como é zero? É o mesmo evento que tornou proibidas as corridas de carros na Suíça. E volta aqui na Suíça. E eu acho que essa proibição durou mais ou menos até o ano retrasado, eu acho. Onde eu acho que teve uma corrida de Fórmula E. O Choqueforma é uma pista muito bonita, cheia de florestas, acho que são coníferas isso aqui. Uma coisinha bem fechada. A inteligência artificial tá um pouco devagar demais, mas tudo bem. Alguns slowdowns, eu tô sentindo outro slowdown agora, não sei se vocês vão conseguir perceber no vídeo. Depois ele estabiliza nos 60. Estranho. É que eu... Opa, são só quatro marchas. Tô olhando ali pra ver se o... Se o frame-heat cai muito. Vamos completar uma volta aqui. Uma volta completada. Primeira vez que eu completo uma volta nesse circuito. 182. Vai bater nos 200 por hora, provavelmente. O esquema desse carro é não... Não chegar muito rápido na curva. Porque aí você pode... Se dar ao luxo de... Acelerar um pouquinho antes dela. E aí ele dá uma estabilizada muito boa. Se você tiver essa... Nossa, agora isso aqui vai doer, hein? Nossa, que... Que maluquice que é isso aqui. As pessoas realmente gostavam de correr risco. Conta-tacozinho maroto. Preciso lembrar de ligar a minha câmera do pé ali. Com esse carrinho aqui... Você não tem tanta freada brusca. Eu acho que com... Não tinha a Fórmula 1 na época. Ele... No ano que a Fórmula 1 foi criada. Foi o ano que ele... Que ele fechou. Mas com... Com carros mais potentes. Eu acho que... Ele daria um pouquinho de trabalho. Um pouquinho mais de trabalho. Olha que bonito, cara. A ambientação da pista é muito legal. Impressionante a qualidade. A qualidade dos trabalhos que as pessoas fazem no... No assento Corsa é uma... Uma coisa de louco. E... Não sei se vocês repararam. Eu tô com um arco do volante novo aqui. Eu peguei o... Ele é geralmente usado pras corridas de NASCAR. Mas... O raio dele é mais ou menos o mesmo que um carro nessa época que teria. Que um carro de Fórmula ou... Não dá pra chamar de carro de Fórmula. Mas que um carro de... Um carro monoposto. Roda aberta. Teria. Então, pra deixar a imersão mais adequada... Tamo aqui com ele. É gostoso usar. Eu uso pouquíssimo esse... Esse arco aqui. Eu comprei ele pro... Pro G29... Pro G27. Que G29? Nunca tive um G29. Pro G27. Na época. Mas... Aí quando eu comprei esse... Nossa. Nossa. Mas o carro tá... Meu Deus. Tá parecendo um carro de tração dianteira na... Nas curvas. Deve ser quatro... Tração nas quatro rodas. Isso aqui. Não é de jeito nenhum. Mas ele tá esquisito. Enfim... Eu comprei esse arco na... Na época do G27. Aí quando eu comprei o Vanatec. Pra usar como Universal Hub. Que é essa... Essa estrutura aqui. Tem um vídeo no meu canal. Procura... Por Universal Hub. No meu canal. Que vocês vão ver. Que é esse... Esse adaptador universal. Que a Vanatec criou. Pra você usar nos... Nos motores dela. Tô gravando esse vídeo. Um dia... Ó. Ó o frame rate. Nesse momento. O meu frame rate. Caiu pra 55 quadros por segundo. Dá pra sentir na hora que... Dá pra sentir na hora que teve queda. Essa parte aqui. É a mais tensa. Ó. 57. Agora voltou pra... Ô meu Deus. Não tem... Não tem quinta marcha. Turco. Dá pra sentir na hora. Quando ocorre a queda. Vamos pra última volta. Ai. Mas é gostoso controlar ele. Cuidado ali. 191... Tralala. Segura. Vou dar um pouquinho de terra aqui. Pra gente poder tracionar. Não vai morrer agora. Turco. Ai. Meu Deus. O carro é tão tranquilo que nem... É... Fritar muito os pneus na frenagem. Eu tô fritando. Tá bem de boas. É óbvio que eu tô andando devagar. Comparado ao que dá pra levar esse carro. Ao limite que dá pra levar esse carro. Mas mesmo assim... Ele é bem gostoso. Engraçado que essa pista aqui, ela sobreviveu... Aos tempos da segunda guerra. Na Alemanha ainda. E ela nem foi tão destruída. Olha, tem um carro logo ali. Ela nem foi tão destruída assim durante a segunda guerra. Acho que como fica numa zona rural... Não deve ter tido tanto ataque dos aliados aqui. Mas ela sobreviveu ao nazismo alemão na segunda guerra. Reabriu depois o final do conflito. Mas não sobreviveu ao... A tragédia que aconteceu em Alemanha. Engraçado que... Era uma época que as corridas de carro eram muito populares. E tinha que ter culhão pra... Proibir corridas de carro no país. Por conta daquele acidente lá. Essa parte de subida aqui... O carro não... O carrinho não rende nada. Olha. E como as marchas são muito desreguladas... Chega no limite da terceira. Aí você joga pra quarta. Ela não tem torque ainda pra... O motor não tem torque ainda pra... Pra fazer o carro ganhar velocidade. Aí a gente fica nesse limbo. Em que a terceira é muito curta. A quarta ainda não tá na velocidade ideal. E o carro fica totalmente xoxo. Ele é esquisito pra fazer curva, cara. Ó, não vai nada. Mas eu não ouso... Colocar um carro muito mais potente aqui. Porque tem que ficar horas e horas testando... Pra fazer uma volta decente. Ia valer a pena porque deve ser legal pra caramba fazer uma volta linda aqui. Mas tem gente melhor no YouTube pra fazer isso por mim. Eu não sei se eu vou achar o link pra baixar... Pra baixar não. Pra comprar esse carro. Porque faz muito tempo que eu comprei ele. Eu nem lembro mais aonde que ele foi parar. Eu vou colocar no Google depois pra ver se eu acho. Então se eu achar o link pra ele eu coloco. Mas o da pista... Nossa, que estranho. O da pista com certeza eu vou achar porque tá no Race Department. Bom, e se você também já quiser ouvir, já ir buscando, pode ir lá que tá... É uma das pistas mais bem avaliadas pro Assetto Corsa. Deu uma travadinha. Não sei o que aconteceu. Provavelmente eu vou perder esses últimos 15 segundos de vídeo. Estranho. Eu preciso trocar o cartão da minha máquina. De qualquer forma, voltamos da parte que o frame rate vai lá pra zona do rebaixamento. O que significa que estamos no final. Senhores, eu espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Se você tem alguma dica de conteúdo pra eu gravar, algum carro que você gosta, alguma pista que você acha legal, algum simulador. Fala aí nos comentários que eu tento trazer aqui pro pessoal. É isso aí. Chegamos ao final de mais essa corridinha. Nem sei que posição eu terminei, mas com certeza foi mais uma apresentação lamentável do canal do Turco. É a quarta posição, nem foi tão mal assim. Também com inteligência artificial em 95%. Não dá pra tentar ser tão pior. Senhores, espero que tenham gostado. Eu sou... Eu não sei se eu não sei. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Eu sou o Diego Turco e... Falou!